Uma salva de palmas para Cláudio e Júnior! Cláudio e Júnior, gente, olha, eles prometem, viu, tem dois ensaios aí, e eles prometem. Que legal, né? A música que eles vão estar cantando pra gente. Nós temos aqui, então, vamos conferir. Olha só, rapaz, lembrando os jurados, então, nós temos qualidade da voz, é de 6 a 10, são três pontuações de 6 a 10, e de preferência que colocam os decimais. De 6 a 10, então 6 e 9, 8 e 9, 9 e 9 e assim por diante. Então, a qualidade da voz, a presença, a postura de palco e interpretação. Legal? Podem jantar com a gente. Agora o Adriano, o Éter e a Júnior estão aqui só pra gente poder dar uma pré-capturada aqui, tá legal? Nós temos, então, a música que eles vão cantar aqui, que é a música Farra, Pig e Foguete. É uma música de grande sucesso, né? E que com certeza vão poder também estar com a gente trazendo o melhor aí também que a dupla apresenta. Quero saber um pouco mais da dupla, né? Eu conheço vocês aqui na cidade, mas é bom a gente conhecer esse lado, digamos que eles trabalham no dia a dia nas empresas, e esse tal de semana esse encontro, provavelmente a Círia seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, boa noite a todos aí. É, a gente, no final de semana, quando sai pra jogar o ovo, toma umas cervejas a mais e daí vem pra ele cantar. E daí tem uma dupla? Tem uma dupla. Você apresenta uns barzinhos também? Não, 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 só de brincadeira mesmo. Muito legal, vocês trabalham lá? Eu trabalho com transporte de ônibus. Trabalha com o dia a dia e motorista então? Isso. E o Júnior? O Júnior é um trabalho de empresa nessa oposta, né? Isso, legal. Então, deixa eu perguntar aqui pro Júnior. Quero saber um pouco mais aí também, dessa figuraça aqui também, com violãozinho aqui. Mas olha que beleza. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Remildo. Boa noite a todos os ouvintes da Curupá FM. Boa noite a todos os presentes aqui hoje. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter trinado esse caminho pra nós aqui hoje. Quero agradecer aos meus familiares, na verdade, que nos apoiaram. Quero agradecer a minha noiva pelo apoio ao nosso patrocinador Felipe Rodrigues. Muito bom. Como é que é o nome da noiva? Taís. Alô, Taís. Olha que beleza. A torcida tá grande aqui. Tá grande, tá grande. Tenho que agradecer. Como o Claudio falou, esse pessoal aqui faz parte do nosso clube, bem conhecido talvez aqui da cidade, a galera, a galera no futebol. E quando a gente sai pra jogar fora, a gente se encontra, leva um violãozinho e a gente faz a festa aí pro pessoal. Mas é tudo amador. Que legal, gente. Olha, mas eu gostei muito que vocês vieram, mesmo vocês não são assim, não tem uma dupla, eu gostei muito, porque eu acho que a gente precisa prevenar talentos e dar oportunidade e muitas vezes os talentos participarem com a gente. Porque não basta só promover o evento. Ta aqui o Ricardo que é prova disso, nós tivemos duas etapas com dez pessoas, agora temos seis, não tivemos uma, não atingimos a nossa meta de que era dez. Então, na próxima a gente espera atingir os dez. Então, a gente espera que vocês também incentivam o nosso trabalho para que eventos como esse continue, né Julio? Sim, corretamente. Até quero agradecer pra todo o pessoal da Curupá FM, né, pela organização do evento. Até então eu nunca tinha visto isso aqui em Curupá, eu acho um negócio legal, bacana, até por iniciativa do pessoal. Parabéns pra todos vocês. Muito obrigado. Vamos lá então. Nesse momento, eles estão aqui fazendo também o momento da foto, o momento da live aqui, e o Moisés Marques também, nosso comunicador, está filmando aqui, está transmitindo. Deixa eu pegar uma palavrinha aqui do Moisés também, pra gente poder enaltecer o trabalho do Moisés, especialmente pra quem está em casa comendo via Facebook, né Moisés? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Remildo. Boa noite, ouvintes da Curupá FM, o pessoal presente aqui também nesse festival importante. E vamos, e que comece o show, né, da galera aí, vamos ver quem se serve aí nessa noite de Sabadão, 4 de novembro 2017, que com certeza vai ficar marcado aí na vida de todos nós. Que legal. Muito bom, tá aqui nosso comunicador também, aos sábados pela manhã, parceiro da gente, do nosso Conexão, todos os sábados das nove ao meio-dia, hoje foi ao vivo, então, o suporte é muito importante ter a nossa participação. Eles vão cantar a música Farra, Pingo e Foguete, no acompanhamento da banda Balanço do Som, junto com Ricardo e Anny, a dupla, então, Grupa S, inclusive, os meninos aqui pra cantar pra gente. Aplausos para Cláudio e Júlio. Aplausos para Cláudio e Júlio. Hoje eu quero um dia que sossego, eu quero mais, senti o cheiro dela, o que eu lembro, nem eu mais, De um tempo a beijo, agora sem virar. Deixar o mesmo ódio de fracasso a descansar. Ação com felicidade, a galera me achora, se essa maluva bate, todo eu me encontra. A luz tão me estranha, hoje o que corre, estou dando, Amado, batista e o pau tá quebrando Vem trabalhar, amanhã é o cacete Hoje é só carapinha e foguete A luz da pesca, o churri doce também O fulho e o barredo e o pau tá quebrando Vem trabalhar, amanhã é o cacete Hoje é só carapinha e foguete Hoje é um dia que você vê, eu quero falar Sentir o cheiro dela, o que eu sempre lembro mais É tudo que eu saquei, joga pra se evitar Pegar os mesmos olhos e pra casa descançar A churri que está lá, diga a galera que a churri da Espera pra tomar uma lua, mas de novo eu enzora A luz da pesca, o churri doce também Amado, batista e o pau tá quebrando Vem trabalhar, amanhã é o cacete Hoje é só carapinha e foguete A luz da pesca, o churri doce também O fulho e o barredo e o pau tá quebrando Vem trabalhar, amanhã é o cacete Hoje é só carapinha e foguete A luz da pesca, o churri doce também Amado, batista e o pau tá quebrando Vem trabalhar, amanhã é o cacete Hoje é só carapinha e foguete A luz da pesca, o churri doce também Com o fruto e o barredo e o pau tá quebrando Vem trabalhar, amanhã é o cacete Hoje é só carapinha e foguete E aí Que legal gente, olha, muito bom Você sabe que primeiro, em primeiro lugar Tem que tomar coragem, né Júlio? Tem que tomar coragem, tem que sair, digamos Do casal de conforto e tal Chega aqui, é muito legal Parabéns aí pela apresentação Enaltece cada vez mais o nosso trabalho boa sorte, os jurados estão ali fazendo a soma dos pontinhos também, que vocês possam, né, e aquela história, se de repente não passar, a gente quer contar com vocês de novo aqui, né, pra que na próxima etapa e assim, assim, por diante, queridos outros. Com certeza mesmo, muito obrigado, obrigado é ao pessoal e é isso aí, que nem você falou se não der, a gente tenta e a gente não pode nunca desistir, né? Não pode desistir, né, Eduardo? Não, com certeza também quero agradecer a torcida que vem em peso aí, fazer uma moral pra mulher aí uma salva de paz uma beleza obrigado, obrigado, obrigado vocês delineam a apresentação, olha o seguinte nós vamos agora então